zelão, zelão, olha ela aí, olha ela aí, ela já vem doida para, doida por uma comida, é o zelão, é o zelão ou a zelinha, zelão, a zelinha está parida, é o zelão isso aí? é, a zelinha está parida, rapaz, e ele está comendo ligeiro, aí ela come de bocado, aí tem seu zelão, é, a zelinha está parida, aí ela já engoliu, quer tomar uma sacola, quer tomar uma sacola? é, quer pular na sacola, já engoliu, está vendo, aí filma aí, para a galera ver lá, pegar no rabo dela, não, pode pegar, ela não vira para que uma tatua aí não, pega na pontinha, aí ó, filma, vai embora, aí ela já quer tomar uma sacola, vai embora, vai embora, vai embora, é, ele pega de uma vez, ó, é, de uma vez, vem rando daqui ali ó, é, você vê que ele mastiga, nem mastiga direito não, é ligeiro, não, 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 não